Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos indo trampar né mano, daquele jeitão que a gente sempre faz né, na semana, aquela correria monstra Indo trampar, vamos guardar aqui a bolsa né velho, mais um dia, graças a Deus E hoje rapaziada, eu vou estar falando pra vocês, você que vai comprar um Polo, um Polo Sedan, um Polo Hatch Hoje eu vou estar falando pra vocês, então assista esse vídeo que é muito importante pra vocês que vai comprar um Polo Sedanzão desse aqui ó Esse daqui é o meu Polo Sedan, fiz várias modificações nele, escapizão, brabo Então bora gravar esse vídeo, brabo com a gente né Rapaziada que tá chegando aí, vamos deixando o seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral Aqui a gente tá soltando vídeo aí, toda semana tem aí vários vídeos, todo dia a gente tá tentando soltar vídeo Essa semana a gente deu uma atrasada um pouco aí nos vídeo, mas a gente não parou de gravar É rapaziada, pra vocês que tá chegando agora no canal mano, tá chegando no vídeo agora Muito prazer mano, pra quem não sabe aí eu tenho um Polo Sedan, 2008 né Carro top, tem um Voyage quadrado também, a gente tá gravando vídeo com os meus dois carros aí Só que faz um tempinho já que a gente não grava com o Voyage Porque, mano eu tô com outros projetos pra fazer nele, eu não sei se eu vendo, vamos ver aí mais pra frente o que vai ser Mas né E também pra quem não sabe Eu tenho meu canal no Youtube por um tempinho já, tô com o Polo aqui dois anos também E rapaziada, deixa eu falar um negócio pra vocês, antes de começar o vídeo Eu tô com uma, eu tô com um canalzinho lá na Nimo TV, onde a gente faz live de jogos né mano Eu tô fazendo live todo dia lá na Nimo mano, de Euro Truck Simulator 2, de GTA V Quem puder fortalecer É o mesmo nome daqui do canal no Youtube, Gassantustube Chega lá, escreve lá, pesquisa lá, Gassantustube lá, vai aparecer já pra vocês Demorou? Então bora começar esse vídeo aí Você que vai comprar um Polo Sedan cara, um Polo Hatch aí Esse vídeo é pra vocês Cara, Polo Sedan Como eu falo pra vocês sempre mano, ele tem o conforto de Ele tem o preço do gol, mais o conforto de golfe né mano E quanto que tá valendo um Polo desse aqui cara? Quanto que tá valendo um Polo Sedan 2008 aí? Em 2021 aí? Fiz o vídeo explicando pra vocês Né? Aí na base de uns 23 Uns 23 mil aí, 20 mil aí Eu acho que você acha até por 20 mil Mas você tem que andar Você não pode pegar o primeiro que aparecer e comprar Vai dando uma pesquisada Vai pesquisando No LX é um... O lugar que eu achei o meu Comprei o meu né? Então tem que pesquisar cara Tem que pesquisar bastante antes de comprar qualquer carro Antes de comprar qualquer coisa você tem que pesquisar bastante né mano? Porque as vezes você acha que é o preço melhor Né? Mas... Entre esse valor aí Dos 20 23, 22 Você tá achando um Polo Sedan aí E o Polo Sedan é um carro completo? Sim rapaziada Esse Polo Sedan aqui meu Que ele é completão cara Direção hidráulica, ar-condicionado É... Trava nas 4 portas É... Ele tem... Os vidros elétricos nas 4 portas também E eu consigo controlar tudo da minha porta Ele tem retrovisor elétrico né mano? Eu acho que eu nunca falei Nunca fiz um vídeo explicando sobre esse retrovisor elétrico Eu acho que eu vou tá fazendo em breve aí também um vídeo aí Explicando aí sobre... Esse retrovisor Você já vê que o som de painel já é original de fábrica Eu não adaptei, não coloquei som O som das portas é muito top Pra você que curte som no carro aí Não quer colocar água Não quer mexer aqueles bagulhos de caixa de som Essas coisas O Polo já tem uma... Já tem o som na porta cara Top rapaziada Top Você não precisa mexer em som nenhum Não precisa colocar caixa Porque o som já atende as suas necessidades aí De tá ouvindo um somzinho com qualidade Né? Ar-condicionado do Polo cara O ar-condicionado do Polo é top demais rapaziada O negócio gela bem Gela muito rápido também Ele não tem aquele problema de... Ficar um tempão ligado em nada De congelar Você ligou Depois de um tempinho já Já tá congelando aqui dentro do carro De alguns... Alguns segundos aí Não demora muito Eu ouvi falar que muitos tem carros aí que... Que demora pro ar-condicionado gelar dentro do carro O Polo já não tem esse problema cara Ele já... Ele já gela bem Ele já não tem esse problema de demorar muito Rapidão ele tá gelando dentro do carro Sem falar também que esse motor 1.6 aqui Que tá nele aqui É um motor que puxa hein rapaziada Anda pra caramba Você que mano Que curte Dá aquelas puxadas no carro mesmo cara Esse carro aqui é um carro pra você puxar mesmo Porque ele tem motor Tem motor pra tá puxando bem cara E... Modificação Dá pra fazer várias modificações nele Desde escape Desde upgrade Na parte de para-choque De body kit É... E é um carro também Que tudo que você faz nele Fica top mano Tudo que você faz nele Ele fala Ah eu vou colocar umas 17 Carro pega bem nas 17 Ah vou colocar umas 15 Carro pega bem nas 15 Ah vou colocar uma cinta de reboque Carro Foi feito pra cinta de reboque mano O negócio é top É top mano E uma coisa que eu fiz no meu carro Eu mudei bastante né mano Mudei volante Mudei a parte do interior Do lado de fora A parte do interior Eu mudei bastante né Coloquei várias coisas aqui Como o friso do GTI Volante Pro lado de fora também Eu adaptei muita coisa Fiz o letreiro no pneu Fiz muita coisa no carro O carro tá top mano O carro tá top rapaziada E... E pra quem tem o sonho De comprar um Polo Mano Pode comprar Muitas pessoas falam mal Eu vejo muitas pessoas Falando mal do Polo Que não sei o que Que não sei o que Mano Fala pra vocês Que é tudo mentira aí Desse pessoalzinho Que fica falando aí Sozinho não sabe de nada Vai por mim Que você não vai se arrepender Só quem tem Polo Sabe que eu tô falando Confortável pra caramba Espaçoso E também sobre consumo Desse carro aqui Muitos falam assim Ah consumo Ele faz 7 Gá Ô louco mano Bebe pra caramba Não sei o que Mano Você vai querer pegar um carro 1.6 Vamos supor Pegou o carro 1.6 Você vai querer que o carro Faz o mesmo consumo Do 1.0 Não vai ter como Cara Nunca vai fazer igual 1.0 Pode esquecer Se você tá pensando Em pegar um carro aí Nossa Você tá pensando Em pegar um carro 1.6 Com consumo Do 1.0 Não pega Porque vai diferenciar Muito Cara Claro que o 1.6 Mano Ele tem muito mais potência Que o 1.0 Então nunca vai ser igual Mano Entendeu Não mano Tô mexendo no viaduto Ali Ai Que boneco Quase foi pra rua Você é louco Você é louco Que boneca Ai lá fora Nós abandona tudo Pra ir pegar Então não pense Que você vai comprar Um Polo Sedan Com consumo Do 1.0 Que não vai ter O Polo Sedan Ele pode beber Um pouco sim Porque ele bebe Bastante Faz 7 7,5 Na gasolina Faz 9 É por causa Do peso Também do carro Porque todos Sedanzão São pesados Mesmo Não tem como O carro é pesado Então Ele acaba Consumindo um pouco De combustível sim Mas se você Andar com ele De boa Só relando Ali no acelerador Tranquilinho Ele vai fazer Um consumo top Ele beira até Quase os 8 Se você andando Bem tranquilinho Com o carro No etanol Na gasolina Faz 9 Não tem jeito Álcool aditivado Ele faz Mais quilometragem Com o álcool aditivado Faz sim Porque o álcool É bem mais concentrado Então Então Ele vai fazer Uns 8 Uns 8,5 Beirando aí Demorou? Olha esse carro É louco Top Mas assim mesmo Mano Bora pro trampo Rapaziada O Nezinha Que tá dando trabalho Mas é rapaziada Sedanzão Ou hatch Mano Sedan Tem mais espaço Né cara Pra vocês Eu curto muito Carro sedã Curto muito Carro maior Né Mas vai de cada um Aí Escolher qual carro Se encaixa melhor Né Eu prefiro sedã Mano Sempre preferi sedã Sempre tive carro sedã Eu acho muito mais top Muito mais Mais bravo Mas vai do gosto Né mano É isso aí rapaziada Vamos deixar no like E o polo É um carro top Pra vocês Que tinham curiosidade Sobre algumas coisas Deixa nos comentários Que eu vou estar vendo As curiosidades de vocês E vou estar trazendo Aí no canal Então é isso aí Se você quer comprar um polo Você compra um polo Parabéns Você que tem um sonho De comprar um polo Sucesso na sua vida Sucesso Que você conquiste muito mais Do que isso Então Tamo junto É nóis Fortalece no like Compartilhe o máximo E fui mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma